Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho, mano, só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição vai estar tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida, uma view, uma inscrição, um joinha, vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina, e é isso, falou! 3, 2, 1, 1! Não pode vir a palavra transparente Sem me fazenda, a minha tá desculpa Você me fazenda, está é o que faz o segundo Pode crer, você quer Tá de um público O público que aqui você é por parte de um cabaço Mas não se esqueça, tem provas que nem falou Por tá de fada no céu, aí arranha teu próprio traço Mas não se esqueça, tem provas que nem faz o outro O que faz a minha vaga Esse cara aqui vem um motivo adivinhada A sua parte vai estar integrada A diferença de um rotei bom Se inscreva no canal e ative o sino, hein, rapaziada? Tamo junto, é nóis! Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada? 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 3, 4, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 1. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?